Olá pessoal, tudo bom? Vamos à conversa semanal de sexta-feira. Bom, eu tô fazendo aí uma conversa com meus alunos e também os colegas que estão chegando ao NEAF e toda sexta-feira a gente conversa sobre um monte de coisas. Agradeço as sugestões de papo, de pauta. Essa conversa vai evoluir bastante até o ponto de ter interação com vocês, de ter conversas ao vivo, vai ser bem legal. Estou numa fase de mudança, todo mundo aí já tá sabendo. Como mudança não acaba, né gente? A obra, essas coisas, né? Nós vamos mudar o NEAF aqui da República para um outro lugar. e muito, muito adequado, muito bacana. Voltaremos a ter uma sala presencial e uma sala muito bonita. E os funcionários aqui do NEAF antigo não estavam acostumados, tem que tomar banho, pôr para um novo local, é um prédio novo. O pessoal vem todo mundo lambenta trabalhar, agora não, né? Então, enfim, né? Então nós estamos mudando até o próprio jeito de encarar a vida, né? E por conta disso, me perdoem essa correria maluca, hoje nem de terno estou. Bom, não tem problema. A conversa de hoje, eu estou separando. Primeira coisa, os alunos me deram algumas dicas. Eu necessariamente, nesses papos, gosto de falar, gosto de falar de novidades digitais, gosto de falar de técnicas de estudo e de algum curso que tenha saído no NEAF, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sempre faço um elogio de alguma aula que eu estou assistindo. Primeira coisa, então, que eu tenho para dizer sobre o direito penal do curso TJSP-MPSP. Para quem não sabe, eu já estou acostumado a repetir as coisas, porque tem de repetir mesmo, antigamente, todo mundo sabe. Não, às vezes entrou no grupo agora, tem um curso lá no NEAF, concurso. Ah, eu também sou do NEAF, às vezes pego o vídeo, vai comprar coisa, sei lá, lá no LFG, não sei como é que é a pessoa. Então, no neafconcursos.com.br, você vai lá, tem um curso chamado Base TJSP-MPSP. Esse curso é muito mais direcionado para escrevente oficial de justiça? É, mas tecnicamente as pessoas ficam sempre perguntando. Ah, eu vou fazer um analista, é um concurso mais difícil, lá do MP, serve? Olha a quantidade de processo, quantidade de penal, aí você vai ver se serve ou não. Então, o elogio aqui vai para direito penal, a aula de crimes contra administração pública. O senhor está elogiando a sua própria aula? Não, estou elogiando a aula do professor Ricardo Andreucci, que, aliás, foi escrevente, em 1900 e antigamente, foi escrevente, doutor Ricardo Andreucci, é uma das pessoas mais humildes e inteligentes e alegres que eu já conheci em toda a minha vida, é verdade. E o Andreucci galgou todo esse caminho, foi promotor, hoje é procurador de justiça, é bacana demais você assistir a aula com ele. E quem assistiu aí, essa semana uma moça elogiou a aula dele, estava toda empolgada, ela falou, só voltei aqui no Face, eu gosto de gente assim, viu, que aparece no Face e some. Pô, professor, o senhor está brigando comigo, que eu estou muito lá. Não, não é isso, tem de gastar mais tempo estudando. Face é bom? É, com cautela, tá bom? Toma cuidado, porque aquilo vicia, é um vídeo legal, é uma conversa, é falar mal de alguém, né, porque hoje em dia está sempre assim, né, eu adoro. Ah, outra coisa, quando eu falar alguma coisa do Face, eu não estou falando para você. Olha o meu dedo aí. Não é. É porque eu gosto de tirar sarro de redes sociais, porque eu acho aquilo uma coisa meio estranha. No meu tempo a gente marcava chope, ia beber, hoje não. Entendeu? Então, eu dou risada demais. Aí um chega lá e xinga o outro, aí fala pronto, falei. É muito bonito. Então, para de achar que... Eu fui falar de olho aqui, eu falei, ó, tem gente que tira foto do olho, num curso do MPU. Falei, pô, meu, fica aquele olho enorme no Face, né? Eu já tenho esse olho enorme, eu não preciso tirar o... E aí, nossa, mas choveu, gente. O senhor tem que ter respeito à liberdade, às fotos das pessoas no Face. Eu tenho um olho azul, aí eu tenho um olho grego. Olha, que inferno virou. Você não pode mais falar de nada, que as pessoas sempre têm, né? Você não pode. Você não pode fazer uma piada no pica-pau. A pessoa fala, ah, eu assisti o pica-pau e tanto o pica e o pau, sei lá. Eu não sei. As pessoas estão, na minha opinião, pirando. Ué, você pede um almoço, a pessoa não come? A pessoa, vem, Arnaldo, e tira uma foto do bife? Você acha que uma pessoa dessa está bem, né? Vamos lá. Então, penal. Pessoal, professor, eu assisti a aula, gostei, mas às vezes o meu medo é se eu vou lembrar ou não. Calma, o papo vai chegar até isso aí. Então, a dica da semana do que eu assisti foi penal, crime de peculato, crime de excesso de exação. É muito bom você que já ouviu isso. Vai entender melhor o que eu estou falando agora. Quem não leu, vai ter de ler. Novidades de editais. Como é que estamos aí, pessoal? Vamos lá. PRF. Polícia Rodoviária Federal escolheu a organizadora. O pessoal está com medo, né? Porque tudo que não é SESP, ESAF, VUNESP, FCC, a gente já fica com medo, né? Pessoal, não vamos também, só porque não são essas quatro grandes, ficar com medo de tudo. É que a FUNRIU, é FUNRIU, é FUNRIU ou FUNLICHO? Não, FUNRIU, não é FUNLICHO, tem... FUNRIU. Organizou ou desorganizou o concurso do INSS. Foi uma coisa de louco, de louco. O pessoal está assim, não é que eles querem o resultado. Eles querem que acabe o processo para que comece outro. Realmente não foi um bom trabalho. Tomara que a organizadora modifique alguns padrões aí para melhorar. Foi escolhida aí a FUNCAB para a escolha da... A seleção do departamento da Polícia Rodoviária Federal. Esse é um concurso de nível médio. Agente administrativo. A remuneração é quase 4 mil reais. E possibilidade de estabilidade, claro, porque vão ser estatutários. Muito bem. Fica de olho. Professor, o NEAF deve começar a trabalhar com esses concursos de forma anterior? Sim. Olha uma experiência minha. O NEAF está cheio de cursos de matéria avulsa. Pergunta se a pessoa vai lá e fala... Deixa eu me preparar com a administração pública. Acabou de sair. Não, ela não faz. Questões... CESP. Ela não faz. Ela adora um pacote. Adora. Você colocou pacote e carnaval? Ótimo. Então, já viu. Então, o NEAF vai adotar também... Claro, algumas matérias soltas eu vou porque tem gente que sabe estudar de forma anterior. E para aqueles que não sabem, a gente vai fazer com que eles saibam. Adotar um edital anterior, mas de acordo com o último edital. Quando sair o edital, aí a gente vê se vai colocar matéria, certo? Porque é igual o aluno perguntou para mim. Professor, esse curso do TJ, cadê normas? Legal. Não tem normas ainda. Por quê? Porque eu só vou esperar o edital quando sair. Vou ter de pagar a parte? Sim. Porque você já pensou? O edital vem com oito matérias a mais. Eu falo, não. Quem comprou comigo em 74, estará incluso. Não dá. É uma questão... Então, por favor, entendam isso. Agora, realmente, estudar com base no último, pelo menos 80%, 90% a gente mata. E novidade para vocês. Vai ter TRF 4, né, Luiz? E TRT 3. Nós vamos preparar em uma ou duas semanas. Eu creio que vai ser presente de Páscoa. Nós já vamos estar com os cursos prontos. TRF 4, eu vou avisar, e TRT 3. Notícia, então, PRF a quem interessar possa. Nós já vamos preparar alguma coisa para vocês. Professor, vocês procuram questões da FUNCAB para fazer o concurso? Não. A gente pega tudo quanto é organizadora, menos a FUNCAB. Claro que a gente procura saber o objeto de estudo dessa banca, agora que vai ser a que vai fazer a prova. Só para relembrar, a PRF em 2012, veio com as matérias língua portuguesa, ética, legislação relativa à PRF, não só de informática, matemática, constitucional, direito administrativo e estatístico. Ok. Deve ter alguma alteração? Já foi assinalado que teremos. Outro concurso bola da vez. TRF 4. Senhores, mas não teve TRF agora há pouco? Não, foi TRF de São Paulo. Agora nós vamos ter TRF 4, envolve o Grande Sul. E o TRF 4, desculpe, ele, essa notícia está, ah, essa notícia é de um blogueiro. Não, não é. É de um site de concurso. Não é. É oficial do TRF 4, edital de concurso para servidor da Justiça Federal da 4ª Região. Justiça Federal não é TRT. Pronto, agora lá vai eu. Os alunos vão brigar comigo. Você está querendo dizer que TRT é mais fácil? TRT é mais difícil. Estou avisando. Quer crer? Creia. Quer acreditar? Acredite. Entendeu? Quer acreditar no seu professor? Acredite. Até parece que TRT está sendo decidido por direito do trabalho. A mesma coisa. TRF vem tributário, previdenciário, paratécnico, processo civil, processo penal. Se liga. Não fica ouvindo historinha de face, não? De gente que fala, ah, é tudo levinho. Não é levinho. O que mais? Eu falei o ano inteiro para o TRF de São Paulo. Queria ter tributário e previdenciário. Faltando três meses, veio edital. Aí a pessoa fala, não deu tempo. Nossa. Como se fala na moca. E como, o que você quer? Você quer estudar com dois meses sempre? Estuda dois meses? Pau. Estuda dois meses? Pau. Mais dois meses? Pau. Aí fala, oh Jesus Cristo, eu nunca entro. Professor, você não pode falar assim. Mas o que eu falo? Como? Entendeu? Eu tenho que falar a realidade. Agora ofender aluno, não. Não é o meu perfil. Tem gente de escolas que eles adoram, xingam os alunos. Tem um monte. É só procurar na internet. Eu não vou fazer isso. Agora, não espere de mim vender ilusões e lorotinhas. Para fazer concurso tem de ser profissional. Tem de acabar de uma vez por todas com essa história de que concurso público é uma alternativa. Ah, eu me fui na administração privada e agora eu vou para concurso. Você está louco? Concurso público vai te pagar 5 mil, 10 mil líquido. Quando que... E com estabilidade, coisa que você não tem na iniciativa privada. Então não é uma opçãozinha. É uma linha. Uma saída de gente grande. Então é preciso fazer um processo legal. Tem gente que fala, não tenho dinheiro para concurso. Eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Paga todo mês quase mil da faculdade. Não vai, bebe, foge da faculdade, depois ganha a carteira da OAB ou... Que não é carteirinha, é carteira. Ou se forma... Então quer dizer, consegue pagar quase mil, 14 mil por ano. Mas não consegue pagar mil reais, mil e quinhentos em quase seis meses de estudo. Porque um curso aqui acho que é 300, 500 reais e você estuda. Então veja, três, quatro meses. Desculpe. O que falta é força de vontade para muita gente. TRF-4. Edital de concurso. Tanto... Olha o que ele fala aqui, olha. Para cargos da área judiciária, analista pode ser formado em direito ou não formado em direito. Formado em direito é o analista judiciário da área judiciária. Então vocês vão ver siglas como essa aqui, olha. A... Analista judiciário da área judiciária. AJAGE. Ou analista judiciário da área administrativa. Veja que esse é formado em formação de outras áreas. Administração pública, economia, turismo, tá bom? E existe também o técnico judiciário da área administrativa. Aí é nível médio. Também na área de segurança, aí para alguns concursos. Fica esperto então. Ah, e eles deram data, viu pessoal? Ó, o edital deve ser publicado em maio e a previsão é de provas em julho. De repente, a prova pode ser dia 28 de julho. Não, porque 28 de julho será uma segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Se será mesmo. Só um momento. Porque é meu aniversário. É. Sábado, a prova vai ser dia 27, eu estou chutando. Dia 27 de julho e dia 28 você já traz presente. Professor, obrigado. Tudo estava na prova. Eis aqui a oferenda do caboclo. Tá bom? Então, pode ser que a prova já seja em julho. Outro dia eu vi o cara explicando a edital e ele falou assim. Pode ser que a prova seja em maio. Vem estudar com a gente. Como é que você vai estudar? Um cara que falou. Pode ser que seja. Aí é de foder. Vamos lá. Vamos embora. O que mais? Eu estou achando que esse bate-papo não é bom para o aluno. É para mim. Isso funciona igual uma terapia. Aqui eu falo. Tudo que eu tenho vontade. Mandar o aluno para o inferno. Que ele não comece a estudar. Hoje lá no grupo do TJ está um diabo. Por quê? Porque o presidente do TJ quer dizer. Eu quando falo. Eu e o cachorro ali. Com os excrementos dá na mesma. Agora, o presidente do TJ falou. Precisamos recrutar escreventes. Está pronto. A pessoa está vendendo objetos da casa para comprar o curso. Porque agora ela entendeu que o concurso virá. Agora, o professor Alessandro não serve para nada. Senhores, novidades aqui dos editais. INSS técnico. Agora é a nova paulada. Como assim, professor? Já não teve concurso? Foi para analista. Agora nós vamos ter para técnico. Pessoal, mas o NEAF vai fazer um pacote de acordo com o último edital? Sim. Tá? De acordo com o último edital. E graças a Deus, nós acabamos de fazer CESP também para a caixa. E mesma coisa. Fizemos dois simulados antes da caixa. Para falar para os caras que a coisa não seria bolinho. Quantos fizeram? Poucos. A gente avisou. A prova não seria bolinho. Foi bolinho? Não foi. Então, viva e aprenda. Simulado é para quê, lindô? É para você sentir o clima. Então, ai, mas eu fui mal. O que você é? Então, você está mal. Você está achando o quê? Que no simulado do NEAF você tirou 30. Na prova do CES tirou 90. Não vai acontecer. Você tem uma melhora. Agora, tem de buscar o quê? A realidade de melhoria. INSS, então? Professor, pelo amor de Santo Anastácio. Será que esse INSS vai ser FUNRIU? Gente, o último aqui, se eu não me engano, foi FCC. De técnico. Não acho que o INSS volta a trabalhar com a FUNRIU, hein? Foi bem feio esse de analista. Professor, técnico chama mais. Muito mais. Tá? Professor, o que eu devo fazer? Técnico ou analista? Técnico ou analista? Não sei. Eu não sei. Não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já ganha mais que 3 mil líquido? Não. Não, professor, não. Então, passe qualquer um, filho. Tem gente que eu não entendo. A pessoa... Se você tem dois doces... Luiz, você tem dois doces na mão. Um pequenininho e um menor. Aí você fala, é a Lê. Esse menor é mais gostoso, esse aqui é mais grandão. O que eu faço e tal. Você pode escolher. Porque se você tem dois doces. Entenda-se doce como concursos, ok? Dois doces. Agora, a pessoa não tem doce. Não tem. Pica de doce algum. Ah, eu acho que lá trabalha muito. Volto a dizer, esse meu recado não é para ninguém direcionado. Senão a pessoa fala, eu escrevi lá no grupo, ele está falando isso para mim. Eu não estou falando para ninguém. Nem te conheço. Então, por favor, entenda, passe em um. Ó, aprenda uma coisa, coisa que vocês, acho que não estão acostumados. Eu já fiquei mais desempregado que todos vocês juntos. Todos juntos aí. Eu somo o meu tempo de desemprego. E de entrevista. Eu odeio entrevista de emprego. Já fiz todas. Tira o sapato, venda. Aquelas humilhações do cacete. Está desempregado, tem que fazer dinâmica em grupo. Tem vontade de matar psicólogo. Aí eu pergunto para vocês. Quando você arruma um emprego, o que acontece? Todo mundo te liga. Alô? Você é Alessandro Ferraz? Ah, e aqui é das Casas Bahia. A gente está com a vaga aqui para você. Parece que o mundo. Namorado, namorada é a mesma coisa. Você não tem ninguém. Arruma um feinho, uma feinha. Pronto. Aparece, gente. Aparece alguma coisa na sua vida. Então, para com esse negócio de achar que passa em concurso. Vai primeiro para técnico, depois vai para analista, depois, sei lá, faz concurso para ministro do Supremo. Professor, não tem concurso para ministro do Supremo. Para você ser imbecil. É verdade. Entendeu? Mas você tem de ter um caminho natural, cara. Agora não fica nessa. E outra coisa. Esse papo de tal lugar eu vou. Por quê? Porque não trabalha. Já começou mal. Que tipo de visão pequena é essa? Parece estudante que vai para a rua, liberdade, honestidade, faz rateio de concurso. O cara combate a corrupção de manhã e vem de cocaína à noite. Então, quer dizer, para com esse papo. Não tem de ir para o lugar porque trabalha menos. Tem lugar no TJ que trabalha um pouco menos? Tem lugar no TJ que trabalha um pouco mais? Claro. Tem lugar processo para caramba. Havia oito escreventes e agora tem dois para cuidar de 800 mil processos. É normal. Ok? Mas, por favor, pergunte então para essas pessoas tão estressadas com o serviço público. Ah, eu não gosto do MPF. Ah, eu não gosto da Polícia Federal. Eu não suporto mais o TRT. Chega nesse... Nessa pessoa e fala assim, ó. Por favor, o senhor assine aqui, por favor. O que é isso? É sua exoneração. Para quem não sabe, exoneração é pedido de demissão. Tá bom? Vê se ele quer sair. Então, para de encher o patová alheio. Falando para a pessoa não fazer tal concurso. Coisa chata do caramba. O senhor hoje está com a macaca. Tô. Qual o problema? Outro concurso que virá. TRT Uai. É o TRT Minas. Esse concurso promete. Professor, eu tenho um amigo que já está no 18º TRT. Ele falou que não tem jeito de passar. Procure saber que o teu amigo é teu amigo. Você é você. Procure saber que as pessoas acham que tal livro é bom. Só aquele. Ele mudou as técnicas dele de um concurso para o outro. Ele observou aquilo que está dando certo e aplicou e mudou o teu errado. Tem gente que não. Então, demora mesmo. Tudo bem? Outra coisa. O lance da ansiedade é normal. Quando você já tem um tempo de concurso, é bom por um lado porque você tem experiência. Por outro, você acaba tendo uma pressão muito grande. A família e tal. Outro dia a moça falou, tem a tia, tem a avó e tal. Gente, tia, avó, mãe. São pessoas más. Pessoas de mãe? Sim. Mas é que a gente não pode falar isso. Dá azar para a nossa vida. Mas são pessoas. E que às vezes não sabem medir as coisas. Ficam pressionando e tal. É melhor você falar que abandonou tudo e está fazendo biologia. Entendeu? Aí, professor, mas se alguém pega você estudando? Ah, sei lá. A mente. A pessoa está estudando crime. Peculato. O que é isso? Você está estudando para concurso? Não. Peculato fica dentro da célula. Tem o complexo de Golgi e o peculato do lado. Então, como a pessoa não sabe o que é isso, né? Então ela não vai nem ter papo com você. Outro concurso que deve sair por aí é do MP. Tanto analista nível superior, o oficial de promotoria, se não me engano, foi prorrogado. Mas o analista deve sair sim. O que mais? O escrevente do TJ, que virou um furor essa semana. Por quê? O doutor Naline, presidente do Tribunal de Justiça, publicou na sua dele, página do Facebook. O TJ vai abrir concurso para recrutar escreventes. Teve um aluno que perguntou o que seria recrutar para suprir os claros que ocorrem naturalmente no universo de 60 mil. Gente, quer que eu traduzo isso ou não? Quer? Aperta a tecla, sabe? Significa assim, o presidente escrevendo assim, house despencation. A casa caiu. Onde havia quatro escreventes, tem um. E o processo não anda. A maravilha do processo eletrônico, tudo é lindo. Mas se não tiver alguém para apertar o botão, eu não sei como é que vai fazer. Então, professor, São Paulo faltam poucos para gerar a lista. Que isso, tem muito escrevente. E quantos já saíram, filho? Os meus alunos que estão vendo essa conversa, ouvindo para dar risada, eles adoram fazer isso. Escreva aí, entrei no TJ e já saí. Entrei no TJ e já saí. Ó, gente que foi para o TRF, gente que foi para o TRT, gente que foi para a PF, gente que foi presa, gente que morreu. Então, está cheio. Não, o pessoal dá risada, mas é. Isso tudo gera vacância. Tudo isso é vacância. A vacância, de acordo com a lei 8.112, artigo 33, ela pode se dar por vários motivos. Inclusive, aposentadoria, posse em cargo inacumulável, não é? Então, vocês vão reparar que o número de vacâncias desse cargo é muito grande. E a importância do escrevente é cabal. Um juiz sem escrevente não rola, não caminha, não anda, não faz nada. Nada. Eu digo que é o cara que carrega mesmo o piano. Porque a parte de despacho, hoje eu posso falar, já fui escrevente há muitos anos. A parte de despacho, você acha que o juiz consegue despachar tudo aquilo? Você acha que é ele que consegue despachar sozinho tudo aquilo? Antes eu tinha medo de falar isso, hoje eu te falo. Não é, é o escrevente. Tem que ser claro dito isso. Claro. Escrevente ajuda diretamente nos despachos. Não há nenhum crime nisso. Escrevente trabalha diretamente nos votos. Você acha que um juiz despacha aquilo? Quase 400 processos no dia? De jeito nenhum. Entendeu? Então eu pergunto, dá para colocar alguém lá mais ou menos? Não dá. Por isso que se diz que o escrevente, ele é tecnicamente um analista da área federal. E isso fez com que as pessoas falassem, cara, esse NEAF do último concurso começou quatro meses antes e a aprovação foi absurda. Eu não sei se o escrevente vem agora em julho. Não me interessa. O curso está aí. Comece, estude. Só você vai querer ganhar isso? Professor, na minha faculdade de direito, só quatro fizeram a prova. Aqui, ó, todo mundo faz prova em faculdade de direito. Eu, de escrevente, eu sei disso. Pergunta quantos passam. Por quê? Acha que a prova é tranquila? Não é. A prova é de nível alto. Tem processo civil, tem processo penal, tem direito penal, tem direito administrativo. E além de tudo tem informática, matemática, atualidades. E aí? Como é que vai fazer? Então, meu amigo, comece antes. O oficial de justiça é outro. Esse é pior. Por quê? Desde 2009, defasagem pelos servidores aumentou. O que é reconhecido pelo novo presidente Unalini. Tá? Não descarta a possibilidade, mas não fala quando vai ter. Eu converso com meus alunos que são oficiais de justiça. Sabe o que eles falam? A ler. Não dá mais. Passou da hora de ter concurso. Eu não sei o que eles têm com esses concursos que não há. Tem de fazer e logo. Professor, é melhor ser oficial de justiça? Eu não sei o que é melhor. O oficial de justiça trabalha mais externo e o escrevente interno. Então a vantagem do oficial de justiça, claro, ganha mais. O oficial de justiça passa de 5 mil, 5 e meio, 6 mil, porque tem dirigência e tal. Agora, ele trabalha externo, ele pode escolher os horários. De repente ele manda a bala na segunda, na terça de trabalhamento. Ele consegue ter essa maleabilidade de horário. Novidades de curso. Provas de português, CESP. Olha uma dica de ouro aí, para quem vai fazer CESP. Procure, são só questões resolvidas. Professor, tem vídeo nas questões? Tem. É que eu tenho de esperar para rezar, para responder isso. Gente, como aparecem simulados, depois a pessoa fala, mas só tem simulado. Se você responder o simulado, aparece um vídeo. Ou não responde, mas entregar prova. Aparece um vídeo embaixo de cada questão devidamente explicada. Outra dica de ouro. Redações para concursos. Ó, e esse mês, preço especial. Por quê? Porque a gente quer apresentar para vocês a professora Adriana Figueiredo. Figueiredo. Pessoal, com todo respeito, professora Adriana tem sangue no zóio. Dá uma olhada aí a foto. Por quê? A parte de redação corrigida ficou muito legal. Além de ter o texto e tal, tem um auto-explicativo. Professora, você manda por online e recebe também. E de quase R$ 50,00, a gente fez um preço promocional de um tema R$ 36,75. Olha no site, porque tem as datas para enviar. Dicas de dar tempo ainda? Mais uns 5 minutos de dicas? 3 minutos. 3 minutos. Gente, então eu vou até fazer o seguinte. A primeira dica, se não der tempo da outra, eu deixo para a semana que vem. Toda vez que estiver assistindo uma aula, vai a este site aqui, planalto.gov, e vai lá e procura, por exemplo, o código penal e baixa. Dá um Ctrl A, porque lá não é Ctrl T, para iluminar tudo, né? Ctrl A de All, tudo. Depois você vai lá no Word, Ctrl V, colar, e cola o código penal. Para quê? Quando estiver assistindo, ou em prêmio, vai sempre acompanhando com os artigos, vai fazendo o seu material, aquele bloquinho de notas. Tem de estar anotando, porque só ficar assistindo isso aqui, dorme, dorme, não pode dormir. Tem de estar anotando, para o vídeo, olha, peculato e tal, volta. Agora, não pode estar com o Face aberto, porque você para, aí alguém aparece. Geralmente aparecem aqueles vídeos, né? Que aparece a parte da moça ali, calcinha, e aí clique que você não vai acreditar. Aí a pessoa fica assim, ó, um lado fica o lado bom, né? Para, continue estudando. E o demoninho fala, clica que deve ter umas imagens legais. Aí lá vai você. Você entenderia? Para o mundo desgraçado da internet. Então, por favor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, use o Planalto para ter a lei também. Revisão. Estudar sem revisar é o mesmo que não estudar. Eu vou ter que dizer, ah, porque o pessoal me deu só três minutos para eu acabar. Depois eu volto a falar da revisão. Uma das maneiras de revisar é fazer um resumo. O mais importante é, se a pessoa te deu uma aula de citação, você fez um resumo. Ensine alguém. Porque se você não consegue ensinar o que é uma citação, como ela é no processo civil, como ela é no processo penal, você não estudou. Você não sabe. Então, para com esse papo de, eu já estudo há tanto tempo, eu já vi tantos vídeos. Não interessa. Não interessa. Eu quero ver seu poder de assimilação. Está claro? Muito bem. Tem gente que já fez dez cursos de português, não chega a 80% de português. Por quê? Porque não está analisando onde está pegando. Por favor. Muito bem. Só vive de promoção. É não sei o quê. Ah, o curso lá é cinco reais. Ah, eu preciso pegar esse. Então, quer dizer, a pessoa não economiza no resto. Estudo é investimento. É no seu investimento. Então, para e analisa o que você está fazendo. E não é para estudar comigo, não. Estude onde você quiser. Mas, invista em você. Compre pelo menos um livro a cada dois meses ou um mês. No caso de ser estudante de concurso, tende a arrumar. Entendeu? Tende a ter esse tipo de coisa. Tende a ter material escrito e online. Eu não sou... Eu sou... Eu sei que o online é o material mais poderoso. O curso online do NEAP, eu falo. Ele tem a parte de PDF. Cada curso nosso não tem menos que três, quatro mil slides para você estudar. Então, você tem de ter o material para você e o online. Mas sempre é bom mudar. Revisar é de suma importância. Volto a dizer, se você não sabe explicar a aula que você teve, pelo menos minimamente você não teve a aula. Mnemônico. Mnemônico. Gente, o mnemônico mais... Não é do demônio. É mnemônico. O mnemônico mais famoso que vocês conhecem é esse. Na semana que vem eu explico mais. O que é isso? É abreviação. Vem de mnemosia. Vem de deusa de memória. Legalidade é o L. Então, eu preciso saber o seguinte. Os princípios da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu crio uma palavra, limpe. Então, o mnemônico, quando você estiver estudando, tal coisa precisa de tantos itens. Procure analisar o início de cada palavra e formar uma palavra que você lembre. É uma técnica de mnemônico. Hoje, o pessoal me cortou aqui, mas eu vou trazer outros mnemônios para vocês estudarem. Tá bom? Pessoal, o papo ficou longo. Mas eu gostei demais, desculpem. Tá bom? Acho que nós falamos bastante hoje. Nossa senhora, falamos para diabo. É, tá bom. Volta para cá. Desculpem tomar o tempo de vocês aí, mas eu acho que foi salutar. Se gostou, mande para um amigo que está afim de fazer concurso. Por que eu faria isso? Eu gostei tanto que eu não vou. Vou ficar para mim a informação, o curso, né? Pois em verdade vos digo e eu jogo uma praga. Se você não compartilhar, você não vai passar. Deus ilumine a sua vida. Eu moro em cruzilhada. Para mim é fácil jogar praga e elas cumprirem. Senhores, muito obrigado, meus filhos queridos. Tchau.